Olha, eu fiz faculdade de teologia, eu fiz cinco faculdades de teologia. Cinco faculdades de teologia? É. Eu comecei, me formei, bacharel em teologia, voltei, comecei de novo, voltei, comecei de novo, comecei de novo. Fiz cinco faculdades de teologia. Então, por quê? Porque eu queria ter entendimento na palavra, né, irmão? E também fiz curso de hipnose, também, que é muito importante, né? Na hora que você vai fazer uma lavagem cerebral nos irmãos, você vai saber a ideia de hipnose.